A paz do Senhor e bem-vindos ao programa Voz Mulher Já está preparado para louvar, para adorar Para compartilhar com a gente a sua necessidade, o seu pedido de oração Você não está só, os nossos canais de comunicação já estão abertos Você pode mandar um zap, está aí na sua tela Você pode mandar um e-mail, você pode se comunicar com a gente Da forma que você quiser Você pode entrar no nosso site e ir lá, deixar o seu pedido de oração Cada pessoa que liga deixando um recadinho Ou seu pedido de oração, leva o CD do programa Então você também já pode aproveitar e ser abençoada e ser abençoado Que prazer receber com a gente a Alessandra Lima Bem-vinda Alessandra Ela pertence ao Ministério Saranda Terra Ferida Ela e seu esposo compõem um dos ministérios E vocês ministram também, é a casa de vocês Aliás, eu acho lindo, a família de vocês ministra junto O seu esposo toca o teclado, a sua filha toca a guitarra Isso mesmo E a mamãe canta E a mamãe canta Uau, que bênção Que bênção Quanto tempo já, Alessandra, que você está cantando? Ah, já deve ter, uns 20 anos 20 anos Primeiro CD Primeiro CD Primeiro CD Que beleza O dia chega, né? O dia chega A gente está aqui sempre encorajando mulheres, Alessandra A usar e desenvolver seus dons Nessa ordem Ninguém vai desenvolver e não usar Tem que usar E aí o desenvolvimento vem Você cantou um tempão Mas o dia chegou de gravar o CD É um sonho realizado É um sonho realizado, né? A gente acha, às vezes a gente passa por dificuldades Passa por momentos difíceis E acha que Ai, não vou conseguir É muito difícil Mas não Quando Deus decreta A porta se abre A porta se abre A porta se abre Bem, os contatos dela estão na tela Tá certo? Enquanto ela canta Você pode convidá-la com certeza Em todo o Brasil Onde quer que a gente esteja assistindo Na verdade, vai ministrar Nós vamos agora começar esse programa Vamos falar com Deus O que você precisa? Pode ligar pra gente também Compartilhar Vamos orar por você Mas nós agora podemos falar Diretamente com Ele Senhor nosso Deus Muito obrigada, Pai Pela Boas Novas Que nos permite, Senhor Estar aqui Compartilhando o Teu amor A Tua Palavra Orando Ministrando a bênção Louvando o Teu nome Com pessoas por todo o Brasil E por todo o mundo, Pai Obrigada pela salvação Obrigada pelo Teu amor Pelo Teu poder Que Tu Tens colocado Tu colocaste à nossa disposição Nos ensinando a aclamar A pedir E nós estamos aqui agora Senhor Com esse culto já começando Senhor Um culto de adoração Um culto de louvor Mas Te agradecemos Porque podemos Entregar a Ti As nossas ansiedades A Tua Palavra diz Lançar sobre Ti As nossas ansiedades Porque Tu tens cuidado Porque Tu tens cuidado de nós Tu vens e curas Tu vens e saras A nossa terra O nosso lar O nosso coração Senhor faz isso agora Em nome Em Teu precioso nome Na vida Dessa pessoa Que ama E que precisa Pai Nós queremos ouvir O testemunho Das Tuas maravilhas Em nome De Jesus Amém Você vai cantar Um dos E não é o mais cantado Mas é um dos mais cantados Que a gente não A gente deixa a pessoa escolher Às vezes repete Repete Porque é o favorito Por que você gosta Do grandioso És Tu Olha Rebeca Porque quem me apresentou Jesus foi minha avó Minha avó Maria Olha E ela cantava essa música Eu era pequenininha Eu lembro dela cantando Esse louvor E a gente Às vezes passava Por dificuldades em casa Enfim E ela cantava Olha Você ouça Essa música Você medita nessa música E eu Passei a transformar Essa música Numa oração Para a minha vida É uma canção De adoração A Deus De fato Cante com a gente A letra está aí para você Vamos lá Senhor meu Deus Todo meu maravilhado Contemplo a Tua Imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar A Tua perfeição A tua perfeição Então minha alma Canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando o Cristo Amado meu Voltando Vier dos céus O povo O povo Seu buscar No lar eterno Quero jubilando A Tua santa A tua face Faça e contemplar Então minha alma Canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Calma canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E já já você vai ministrar Do seu CD Para a gente Para depois meditarmos Na palavra do Senhor Eu quero pedir oração Hoje Temos aqui da Jaque Jaqueline O pedido de oração Vem de Belém do Pará E ela vem batalhando Inclusive eu conheço Essa moça Ela vem batalhando Com câncer Eu creio que Cinco, seis anos E ela Está dizendo que Houve uma piora Mas que ela está Com a fé colocada Inabalável em Deus Então nós vamos Orar pela Jaque Que o Senhor Faça esse milagre Na vida dela Tem um outro pedido De oração aqui Que vem de Manaus A pessoa não quer Se identificar Mas ela está pedindo Oração pelo filho Que se encontra Acorrentado Por vícios Sobretudo pelo álcool E essa mãe Diz que o filho dela Foi criado Para Deus E que ela está Com o coração partido Então vamos orar Por essa mãe Claro Mas vamos orar também Pela libertação Desse filho Nós temos aqui também Um pedido de oração Por um casal De missionários Que está na Suazilândia Ela se chama Elielsa E o esposo dela É Siloel E eles perderam Um filho Aliás na verdade Ela teve um aborto No quarto mês Da gestação Da primeira criança Deis E realmente É uma perda Muito grande Então vamos orar Ela está bem Mas estão assim Muitos sentidos Vamos orar Pelo missionário Siloel E a missionária Elielsa Para que o Senhor Realmente tenha misericórdia Estenda a mão De graça E misericórdia Sobre a vida deles Lembrando que você pode Continuar telefonando Ou fazendo Mandando o seu zap Mandando o seu e-mail Tá certo E nós vamos Poder Alguém vai levar Vamos poder premiar A graciar você Com esse CD Tão abençoado Da Alessandra O primeiro CD dela Maravilhoso Vamos então agora Abrir o coração Enquanto isso também Além de você ligar Para compartilhar O seu pedido de oração Você pode também ligar Se ela está como um Semeador da Voz Novas Nós estamos aqui Fazendo esse programa Porque pessoas Contribuem Para este projeto Missionário E sustentam A Rebeca de fato Eu até já fui uma Semeadora uma época Mas agora Com essa crise Ou de repente Até agora Você já está trabalhando De novo Está na hora de voltar Mesmo que seja pouca Semente É exatamente isso Às vezes ela é muito Pequenininha Mas ela é colocada Em terra fértil E Deus dá o crescimento E os frutos Chegam a você Através da Voz Novas E não somente a você Mas há tantos Que precisam da palavra Então ore E considere Se tornar realmente Um semeador Uma semeadora Deste projeto Missionário Que é a Boas Novas Vamos agora adorar Junto com a Alessandra Te adorar Te adorar Te adorar Senhor É o meu prazer Te entronizar Senhor Te bem dizer Minha paixão Minha paixão Estar em Ti Estar em Ti Meu coração Estar em Ti Estar em Ti Senhor Quero viver Pra Teu louvor Te entregar Tudo que sou Como eu viver Te exaltarei Amado Amado Rei dos Reis Senhor Tua verdade Viverei Em santidade Seguirei Minha herança Estar em Ti Estar em Ti Amado Te adorar Senhor É o meu prazer Te entronizar Senhor Te bem dizer Minha paixão Minha paixão Está em Ti Está em Ti Está em Ti Meu coração Está em Ti Minha paixão Minha paixão Minha paixão Que trai Minha paixão Meu coração Minha paixão Eu vou limpar Senhor, é o meu prazer Te entonizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão Excelente Meu coração Excelente Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entonizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão Excelente Excelente Meu coração Excelente Excelente Vou entregar meu coração Vou entregar meu coração Vou entregar meu coração E te adorar E te adorar Aleluia Deus dá o dom, né? Um vozeirão Glória a Deus Adorando e bendizendo o nome dele Hoje nós vamos nos refletindo um pouquinho sobre um tema um pouco diferente Na verdade, ele não é nem tão incomum assim E é algo que faz parte até do nosso dia a dia Por que não dizer até da nossa higiene pessoal O cuidado que a gente tem com a nossa aparência Todo mundo, por exemplo, apara as unhas Aparam o cabelo Os homens aparam a barba, o bigode, a mulher cuida das sobrancelhas Enfim, esse aspecto do aparado É algo normal Mas Jesus, usando, falando com seus discípulos E portanto falando hoje conosco Ele, em João capítulo 15 Ele usa uma palavra que lida justamente com esse aspecto de aparar Mas lembra que também Jesus usava muito as figuras Ele disse assim que o reino dos céus é como uma semente Que lançar da terra, fica escondida Mas depois ela vai germinar Toda ação, ou seja, o reino, a palavra Se assemelha àquilo que acontece na natureza Então Jesus, inclusive, em suas parábolas Usava muito figuras da natureza Figuras daquilo que era comum às pessoas Para que elas pudessem entender e aprender Em João capítulo 15 O verso primeiro Aliás, os versos 1 e 2 Jesus fala sobre o benefício da poda Claro que aparar é um pouco diferente A palavra poda Ela hoje está mais relacionada ao cuidado até que você tem com um animal Ou que você tem com uma árvore Mas quando a gente vê o que Jesus estava falando Ele estava justamente falando desse cuidado que devemos ter E a gente dá muita atenção para esse cuidado exterior Mas Jesus também nos chama atenção aqui nesse texto Para aquilo que a gente tem que ver no nosso interior A palavra diz assim João 15, 1 e 2 Eu sou a videira verdadeira Ele está usando, como eu falei, uma figura da natureza Daquilo que era do cotidiano das pessoas A gente sabe que a videira é o pé de uva É aquela planta que dá uva Aqui no Brasil, aliás, já tem bastante produção Já de uva em lugares, por exemplo, Petrolina, Pernambuco Que é uma coisa nunca que a gente imaginaria Que é aquele agrécio, aquele local Mas ele é propício, sul do Brasil também Para o plantio São Paulo, interior Para o plantio da uva Mas nós todos A palavra, na verdade, hoje Ela vai versar não só sobre a uva Mas sobre qualquer árvore, qualquer planta E qual o benefício, então, da poda para essa planta E nós vamos tirar algumas lições muito preciosas para nós Mas Jesus diz assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Ele é a videira E Deus, o pai dele, o nosso pai É o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto Ele corta Olha essa palavra Ela é um tanto radical, né? Pera lá Eu estou em Cristo Porque se nós estamos em Cristo Uma das consequências naturais Além da paz, do perdão Da graça que é derramada na nossa vida É que nós vamos dar fruto Todo mundo dá fruto Não é verdade? Mas ele está falando sobre frutos de justiça Frutos Aquilo que ele considera fruto E todo que dá fruto Ele poda Quem não dá fruto É eliminado Quem dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Essa palavra Essa palavra É Inicialmente você fala Nossa, mas que palavra dura? Não Ele está nos orientando É como na nossa vida É como nós lidamos, por exemplo, com os nossos filhos Você quer que o seu filho Fique sempre naquela mesma Não, meu filho Não precisa aprender a ler Não precisa aprender a escrever Não, claro que não Nós almejamos Nós encorajamos Nós trabalhamos O que? Para que aquela plantinha Que é o nosso filho Não fique aquela coisinha Ali, mirradinha Pequena Sem desenvolvimento Sem resultado Sem fruto Não Nós queremos Que ele desenvolva Que ele cresça Que o potencial Que ele tem Seja completamente utilizado E é isso que Deus almeja para mim E Deus almeja para ti Só que às vezes nós não entendemos isso Hoje então Toda atenção praticamente Ela está voltada Para o exterior Muito dinheiro é gasto Muito recurso é gasto E olha, nada contra Um homem, uma mulher Não é verdade? Aí um pastor Todo Camisinha branca Terno escuro Uma gravata Vermelha O cabelo cortado Arrumado Penteado direito Quem quer Consultar um médico Ou procurar um pastor Todo bagunçado Todo Todo Não Barba feita Esse cuidado Essa Esse Esse Com a aparelha É aquilo que Qualquer pessoa almeja Mas eu não estou falando disso Eu estou falando daquele Sabe De pessoas que se matam Em academias Pessoas que Vivem de cirurgia Em cirurgia plástica Vivem É Gastam muito dinheiro Muito recurso Com roupas Com maquiagens Com botox Com tanta coisa E ainda não estão satisfeitas Sabe o que está faltando? Está faltando também Olhar para o interior Eu não estou dizendo Para você não olhar Para o exterior Só que eu estou dizendo Para você equilibrar Para você também Olhar para o interior É porque é de lá Do interior Do coração De tudo Que deves guardar De tudo Que deves cuidar Diz a palavra Cuida do teu coração Porque é dele Que procedem As fontes Da vida Só que a gente Investe tão pouco No interior No coração E quando a gente Fala das coisas Do coração Quando a gente Fala das coisas Do interior Da nossa alma Não tem jeito Deus É primordial Relacionamento Com ele E é sobre essa relação Justamente Que esse texto Versa Ele diz Eu sou a videira E Deus é o agricultor Então imaginemos agora Uma horta Imaginemos um jardim Pronto Melhor ainda Um jardim Com plantas Um jardim Com uma árvore Ou com algumas Árvores bonitas Você já foi Numa vizinhança Que você olhou E falou Nossa Que jardim lindo Daí umas casas Meu Deus Que jardim horrível Não é aquele jardim Ninguém cortou a grama Às vezes O mato está Dessa altura Da minha altura Ou até passando de mim Árvore De tudo quanto é jeito Com flota Com fruto E depois você olha Para o outro jardim Grama cortadinha A árvore Ela precisa De alguns cuidados E quando eu Estava pesquisando Esse assunto Eu achei muito interessante Porque eu fui Num site Poda de árvores Eu escrevi lá E o que apareceu Na minha frente Foi tão interessante Que eu falei Nossa Lá para o terceiro ponto Ela dizendo assim Mas que mensagem Boa E eu digo Ah não Mas não é uma mensagem Isso aqui Isso aqui é orientação Mas como a palavra De Deus Nos dá essa deixa De como nós precisamos De ser aparados Da mesma forma Que uma árvore Que uma videira Se uma videira Dá fruto Se ela dá resultado Então ela precisa De poda Ela precisa ser aparada Ela precisa ser cuidada Para que ela dê mais fruto Quais são os frutos Que você está dando Na sua vida Olha Se tem uma coisa Que ressignifica Que ressignifica A vida de uma pessoa Que muda o curso dela É quando ela percebe Que ela tem valor No contexto que ela vive Que ela faz a diferença Onde ela está Às vezes Às vezes Às vezes pessoas Têm tanto recurso Mas são frúteis Inversem em coisas frúteis Enquanto que outras Têm tão menos Mas dão fruto Elas são relevantes Elas são importantes Para o contexto Onde elas estão Isso significa Frutificar Dar fruto E a Bíblia diz Que Deus quer Que nós estejamos Em Cristo Ligados nele Porque ele é a videira E que Deus então Como agricultor Cuidaria de nós Para que de fato Nós fôssemos frutíferos Olha gente A gente sempre De alguma forma Olha para isso E meio que vê Pelo ponto de vista de Deus Eu quero Mas Deus está querendo Que você e eu Sejamos pessoas felizes Realizadas Resolvidas Pessoas felizes Realizadas Resolvidas São pessoas frutíferas Pessoas que A vida delas Conta para alguma coisa Deus também está pensando Em você Pensando em mim Ele está pensando No reino Ele está pensando Nas pessoas Que estão ao seu redor Ele conta com você Para ser benção Na vida daquela pessoa Mas hoje O nosso mundo É egoísta Ele só olha Para si Mas vamos lá Olhando então Para os elementos Para aquilo Os benefícios Da poda Logo a gente Percebe que a poda Ela melhora a saúde Da planta Da mesma forma Que quando Deus A gente fala Deus Eu estou aqui Eu quero ser uma pessoa Que faz a diferença Eu quero ser uma pessoa Que tem significado Que tem missão Que tem razão Para viver Porque é isso Que acontece Quando a gente Tem uma vida Frutífera Uma vida Uma vida que não é só Para nós Mas é que é Claro para nós Mas também Para aqueles Que estão ao nosso redor Quando Nós entendemos E queremos isso Nós A gente vem para Deus E fala Senhor primeiro Eu quero estar em ti Tu és a videira Porque a gente pode Fincar a nossa árvore Em qualquer lugar A escolha De onde a gente vai plantar A nossa árvore Vamos dizer que cada um de nós É uma árvore Onde a gente planta A nossa árvore Onde a gente encosta Nosso barco O nome que você Queira chamar Nós é que escolhemos Você é que escolhe Jesus está dizendo Deus está dizendo Eu sou a videira Venha E coloque a sua planta A sua árvore Em mim E deixa que Deus Seja o agricultor E quando a gente faz isso Deus começa a trabalhar Conosco E o benefício É que a saúde A nossa saúde espiritual E consequentemente Com certeza A nossa saúde física Ela melhora Galhos secos Mortos Coisas que estão morrendo São removidas Os galhos muito Baixos De uma árvore Quando uma árvore é podada Ela cresce A força dela Vai para cima Não é galho para baixo Tem árvore Porque a árvore Essencialmente É para fruta E para sombra Tem árvore que você Não pode nem entrar Debaixo para ter sombra Porque tem tanto galho Para todo lado Porque ela nunca foi cuidada Ela nunca foi podada Gente Pessoas precisam Do cuidado de Deus E o cuidado de Deus Está disponível para você Mas as pessoas Não querem Deus está dizendo Eu quero cuidar Eu quero fazer de você Uma árvore frondosa Forte Pode vir vento Pode vir tempestade Pode vir peste Mas você vai aguentar Vamos lá Quando galhos mortos Não são removidos Insetos Parasitas Material em decomposição Conseguem agredir E entrar na planta Eu não estou falando Um corte quando é feito Ali Se fecha ali A resina da árvore Mas quando Uma árvore Galhos morrem E aquilo não é removido É a mesma coisa Na nossa vida O que está morto Dentro do teu coração Está tua alma Chega fede As coisas mortas Fedem Falta de perdão Ira Estão ali Precisando ser removidos Do jeito que uma árvore Precisa ser Podada Para remover Esses galhos Essas coisas mortas Nós precisamos também Uma copa parada Garante a entrada Dos raios do sol E correntes de ar fresco Que previnem E dificultam Que doenças se evoluírem Evoluam A luz brilha nas trevas De João capítulo 1 Verso 5 E as trevas não A derrotam Quando a luz de Deus brilha Tem copa Que está tão fechada Tão densa Você se fechou De uma forma Você criou um capacete Um escudo Uma capa Uma máscara E Deus está dizendo Meu filho Vamos tirar Vamos tirar Porque geralmente Quando é assim Debaixo tem dor Tem raiva Ali fervilhando Mas quando essa copa Ela é podada Ela é cuidada Pelo agricultor Que é Deus Ar fresco entra Luz entra Tudo aquilo A escuridão As trevas Coisa ruim A luz de Deus Com ela vem graça Vem perdão Vem fortalecimento Da fé Olha só Os benefícios Da pão Ervas de passarinho E outros parasitas Que roubam a água E os nutrientes Da planta São removidos Jesus fala Na parábola De uma das parábolas De semeadura Que um reino dos céus É como um homem Que semeou boa semente No seu campo Daí ele foi dormir E o inimigo dele Foi lá naquele campo Todo preparado Todo semeado E semeou joio Joio é erva daninha É mato Para estragar A plantação dele Muitas vezes Na nossa vida Acontece isso A gente procura Botar as coisas Em ordem Pura trabalhar Mas vem alguém E lança palavras ruins Arrasa com a gente Planta aquelas sementes Negativas De crítica Que nos ferem Que nos colocam Lá para baixo Olha Se aquilo ali Não for tirado logo E as vezes Aquilo é lançado No momento Em que a gente Está vulnerável Por exemplo Uma criança é vulnerável Então o que ela Houve na infância Às vezes ela cresce Ela não teve como Separar E o joio Cresceu junto Com o trigo E Jesus disse Não arranca Porque se arrancar um Mas eu vou no final Separar tudo Olha como é importante A gente ter na nossa vida Um agricultor Deus se propõe A ser esse agricultor Na sua vida Olha Jesus disse Eu sou a videira E Deus é o agricultor Aquele que não Dá fruto Ele fala Olha Pensa bem O que você quer Porque você está pensando Que você está na minha presença Mas você não está Agora Quando você dá fruto Quando você fala Não Deus Eu quero Eu quero assumir Um relacionamento contigo Eu quero que tu sejas O agricultor Da minha vida Então ele vem E poda Para que a gente Dê mais fruto Essas ervas De passarinho Essas coisas ruins Saem com a poda Eu me lembro Quando eu era pequena Lá no Ibade Em Pindolf Criado numa chácara grande E bem na entrada Da escola Tinha um abacateiro Gigante Enorme Aquele abacateiro E ele dava Muitos abacates A gente pegava Aquela lata Botava na ponta Do bambu Ele era muito alto E tirava Mas uma erva De passarinho Foi se instalando E ele ficava Perto de uma mangueira Justamente por aquele lado A gente não via E a gente começou A perceber Que aquele abacateiro Foi dando Menos e menos E menos abacate Até que um dia O meu pai percebeu Que um lado dela Estava completamente Tomada por erva De passarinho E quando então Ele contratou alguém Para tirar Não tinha como tirar Eles efetivamente Tiveram que cortar A maioria dos galhos Daquele lado Tiveram que dar Uma poda geral Naquele abacateiro E eu me lembro Que a gente ficou triste Aquele próximo ano Ele não deu abacate A gente falou Poxa vida E agora Será que vai morrer Aqui nada No outro ano Foi uma fartura De abacates Se aquela erva De passarinho Tivesse ficado ali Aquela árvore Teria morrido Porque ela já era Uma árvore Antiga Eu me lembro assim Que de vez em quando Tinha que estar subindo E cortando o galho Porque o abacateiro O galho quebra Você não pode estar Subindo em abacateiro Não Porque o galho quebra Você pega uma quebra Daquela árvore Mas aquela árvore Foi salva Porque aquelas ervas Foram removidas É interessante Que Às vezes A gente diz assim Eu vou resolver isso Sozinho Eu só vou vir Para Deus Quando eu conseguir Parar de fumar Não Eu estou com essa área Essa Eu não estou com a minha Área sentimental Em ordem Eu não estou sendo Fiel A minha família Então eu só vou Vim para Deus Quando eu consertar isso E a erva de passarinho Está tomando conta Da sua vida E Deus está dizendo Meu filho Eu posso ser o agricultor Eu posso te ajudar Por quê? Porque a maioria Dessas coisas Não são coisas Que a gente conserta A gente vem primeiro Para ele E ele conserta Venha para Deus Deixa que ele Remova essas ervas E passarinho Uma outra coisa Que a poda faz Ela promove A remoção De líderes Quando eu li isso aqui Gente, isso aqui Não é uma mensagem Esses pontos Que eu estou lendo Estão lá em qualquer site Que escreva aí no Google Poda de árvore Eu peguei num site De agricultura Olha só Remoção de líderes Codominantes Às vezes Há dois deles E se um Não for eliminado Essa árvore Corre o risco De se partir Numa ventania Porque em vez De ela crescer Numa direção só É como se ela Se dividisse em dois Ela tem dois líderes Dois brotos Codominantes Não funciona Ou você serve A Deus Ou você serve A carne Jesus disse Ou você serve A Deus Ou você serve O dinheiro Interessante Que em Mateus De vida E o engano E o engano das riquezas A sufocam Tornando-a Infrutífera Ou seja O coração Daquela pessoa Está dividido Eu tinha falado Que ninguém pode servir A dois senhores Pois ou dirá um Ou amará outro Ou sedicará um Ou desprezará outro Vocês não podem Servir a Deus O dinheiro Mateus 6,24 A poda O agricultor vê Epa Tem duas coisas Qual que é o perigo De ter essas duas coisas É só ver um vento forte Que aquela árvore Que deve estar unida Forte Ela não aguenta Porque ela tem dois Pontos dominantes Indo em direções diferentes O vento vem Ela cai Já viu uma Caiu um raio aqui Não precisa cair um raio não Só o vento faz ela Cada um cai para o seu lado Quantos de nós Estamos assim E o Senhor está dizendo Traga para mim Deixa eu ser o seu agricultor Que eu vou resolver Essa situação Remoção de galhos Mais vigorosos Que deformam O formato natural Da planta Essa aqui Minha irmã é típica Quando eu li É um galho vigoroso Um galho bom Já tentou chegar Perto de algumas pessoas Quando você vai chegar Perto dela Pó Você leva uma galhada É uma língua afiada É um gênio É um temperamento Meu irmão Não, eu sou assim Pufi, outra galhada Você tenta chegar Não pode nem chegar perto Porque você é furado De todo lado Ali a gente vê Que galhos vigorosos Estão deformando O formato Da planta O agricultor vai nos ajudar Após Estimula o crescimento Em áreas esparsas E restringe Onde for necessário Às vezes uma área Está esparsa Está faltando fé Está faltando ânimo Para orar Está faltando ânimo Para estudar Deus não está só Interessado no espiritual Ele te ajuda em tudo Ou Está tendo ânimo demais Para gastar Ânimo demais Para comer E Deus vai nos ajudando A equilibrar Tem coisas que precisam Ser podadas A poda Ela vai Eliminar Onde está demais E estimular Onde está de menos Olha a diferença Que tem Ter alguém A quem você entrega O direito De ser o seu agricultor A poda Vinha de regra Pode ser feita Em qualquer tempo do ano O site Agricultura Não é o meu site Estou lendo As dicas Da poda Mas é bom evitar Frio e calor Intensos Sobretudo Quando as folhas Estão se renovando Aqui no Brasil Há áreas no Brasil Que fazem muito frio Então efetivamente Árvores Perdem as suas folhas Campo do Jordão Gramado Sei lá Mas a maioria do Brasil Tem clima temperado Então árvores Não necessariamente Perdem as suas folhas Em lugares muito frios Todo ano Se renova um ciclo Invisível Diante dos olhos Das pessoas No inverno Vem É como se A neve Matasse tudo Porque é tudo Só seco Galho seco Mas vem a primavera Aquela árvore Enche de brotinhos Quando você dá fé Ela está cheia De folhas E depois Vem as flores E depois Vem o fruto Que vai dar novamente A semente Você tem o fruto Para comer E a semente Para plantar E o ciclo da vida Se renova Mas mesmo Que as folhas Não caiam No sentido De que a árvore Fica pelada Toda árvore Tem aquele momento Em que as árvores Dizem Ai não aguento Vai varrer esse quintal É tanta folha Chegou o momento Das folhas caírem Todo ano Aquelas folhas Se renovam Não é hora Para poda Na verdade Se orienta Que por exemplo Se Num país Onde há inverno Até se ele for Rigoroso Pode ser a poda Durante aquele momento De dormência Que está tudo seco Ou idealmente Bem no finalzinho Do inverno Quando vai começar A primavera O que isso aqui nos ensina Qual a lição Que isso aqui nos ensina É que nós não devemos Vir com poda E Deus sabe disso No momento Por exemplo Quando uma árvore Está folhando A energia Tudo que ela tem Todos os recursos Daquela árvore Estão ali Sendo esgotados Para aquela Aquela nova folhagem Depois as flores Enfim Não é o momento Na nossa vida Muitas vezes A gente é muito Né Não Eu tenho que fazer isso agora Eu tenho que perder peso agora Ou Às vezes uma mulher Por exemplo Acabou de ter um filho Ela sai de resguardo Ou você acabou De passar por um tratamento de saúde Ou de receber um diagnóstico Ou de perder um emprego São momentos de crise na vida O bom agricultor sabe Qual é o momento certo Que nós podemos ter a poda Você está pronta Para entregar sua vida Para ele Pai A tua palavra Foi entregue Nós vimos Estudamos Meditamos hoje Sobre os benefícios Da poda Algo que É tão Até corriqueiro Comum na natureza Quem sabe Até pessoas Especialistas Estão sorrindo De me ver Falar de uma forma Assim Tão até Desajeitada Do assunto Pai Mas as lições Que nós tiramos São tão preciosas Para nossa vida Senhor Eu entrego o meu coração Nas tuas mãos A minha vida Perdoa o meu pecado Me purifica da injustiça E eu oro Pai Estimular A nossa vida A nossa planta De modo que nós não sejamos Pessoas Sem significado Sem sentido Pessoas que não fazem a diferença Pessoas Desanimadas Não Pai Mas que sejamos Pessoas Com significado Pessoas Que geram Fruto Pai Eis aqui A nossa vida Eis aqui A minha vida Eu sei que essa mulher Ora comigo agora Este homem Pai Essa pessoa Deitada nessa cama Desanimada Pai Levanta essa pessoa Agora Pai E eu te peço Pai Salva Ressignifica Redireciona A vida Deste homem Dessa mulher Meu Deus Cuida da Maria Cuida da Renata Cuida de cada homem Cada mulher Pai Que olha comigo Agora Senhor E precisa De cura Precisa De poda Precisa De luz Precisa Que A sua vida Seja organizada Pai As vezes A poda Dói Então a gente Não quer Mas é a única Forma Pai De sermos Saudáveis Fortes E frutíferos Eu te peço Eu te agradeço Em nome de Jesus Ai É um momento Especial Vamos lá Você vai já Encerrar cantando Com a gente Ficar Perto de mim Alessandra Deus te abençoe Viu Obrigada Um abraço Um abraço a todo mundo Ligado com a gente Aqui no Rio de Janeiro Nova Iguaçu Boas Novas Deve estar chegando lá A gente está Canal 5 Canal 5 digital Aqui no Rio de Janeiro Maravilha Olha só O CD da Alessandra Vai pra Jaque De Belém do Pará Graças a Deus Jaque Deus te abençoe Tá certo Vai pra longe Amém Até lá Não vou deixar de acreditar A fé me fará viver melhor As portas pra mim se abrirão Milagres verei Difícil é o caminho Eu sei Mas toda promessa É maior que a dor Meus olhos firmados Estão em ti Meu Senhor Eu vou me levantar Conquistar o que Deus tem pra mim Não vou esmorecer Tuas vestes eu tocarei O que for preciso farei Com apenas um toque Curada serei Vou enfrentar a dor O impossível eu quero viver Todo poder está no Senhor Rocha do mar Seus pés O milagre eu vou alcançar E toda lágrima O milagre eu vou alcançar Eu vou alcançar Não vou deixar de acreditar A fé me fará viver o melhor As portas pra mim se abrirão Milagres verei Difícil é o caminho Eu sei Mas toda promessa É maior que a dor Meus olhos firmados estão Em ti Meu Senhor Eu vou me levantar Conquistar o que Deus tem pra mim Não vou esmorecer Tuas vestes eu tocarei O que for preciso farei Com apenas um toque Curada serei Vou enfrentar a dor O impossível eu quero viver Todo poder está no Senhor E aí Legenda Adriana Zanotto